É só te ver e me faço poesia É só te ter ilumina o meu dia É só te ver e me faço poesia É só te ter o livro Birds Fly in the sky Se é você a sorriso morriu Se é você a causa o sentido do rio O seu olhar me permitiu adentrar o mundo inteiro viu O seu olhar me fez sorrir Me fez sentir um amor tão forte se unir E o amor transforma o mundo inteiro E o amor transforma o mundo inteiro É só te ver e me faço poesia É só te ter ilumina o meu dia Se é você a sorriso morriu Se é você a causa o sentido do rio O seu olhar me permitiu adentrar o mundo inteiro viu O seu olhar me fez sorrir Fez sentir um amor tão forte se unir E o amor transforma o mundo inteiro E o amor transforma o mundo inteiro E o amor transforma o mundo inteiro É só te ver e me famoso Se ter o perdido e me pareceu Então duas coisinhas só para conferir.